Olá meus amores, mais um vídeo para vocês, hoje eu venho trazendo um licor de cajá tradicional que é delicioso eu espero muito que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir meus amores, mais um vídeo para vocês, hoje eu venho trazendo um licor de cajá que foi bastante pedido e só agora chegou a época de cajá, então estou eu aqui para fazer essa delícia com muito amor e carinho aqui eu tenho um litro e meio de cajá, eu sempre mostro essa jarra de 1000 ml, ela cheia um litro então eu estou usando um litro e meio de cajá, gente essa fruta é uma fruta de sabor bastante forte muito gostosa para fazer sorvete, suco, só é fazer a polpa, para muitas coisas, inclusive o licor uma dica, ele também pode ser cozido, hoje eu vou fazer ele tradicional, que vai ficar em maceração mas ele pode ser um licor cozido também, vou cortar, aqui meus amores, já foi todos eles higienizados bem lavado, deixei na água com um pouco de proclorito, mais ou menos 10 minutos, depois lavei e também uma dica, o cajá, quem conhece sabe que ele dá muito assim, aqueles bichinhos dentro dele tem gente que não importa, ah é da fruta, mas não, eu comprei, eu encomendei um moço pedi a ele que ele trouxesse assim, bem escolhidozinho, ele trouxe 3 litros para mim, bem escolhido veio excelente, lavei, se tiver alguns bichados aí vocês tiram, eu mesmo tiro, eu não gosto aí eu vou cortar aqui, fazer todo o processo, ele é parecido um burro, ele tem um caroço a gente vai tirar só a polpa dele, ele para o suco, ele é excelente para a gente cozinhar porque não perde nada e fica uma polpa bem grossa, a gente vai fazendo esse processo, tirando toda a polpa, aí vou fazer isso meus amores, em todo o cajá e volto para darmos continuidade é muito fácil, olha fica só o caroço, agora ele é bem caroçoso, voltei e espalpei todinho aos caroços, e aqui meus amores, essa polpa aqui eu pesei, é para ter mais ou menos a média para falar para vocês, deu 565 depois que tirei dos caroços, aqui eu tenho um pote bem limpo, dentro está, e meus amores também 1 litro de cachaça, uma boa cachaça aqui eu compro cachaça cana, que o pessoal chama cana destilada, muito boa, que é cachaça de alambique, também pode ser vodka, ou uma boa cachaça da preferência de cada um eu acho que a qualidade da cachaça, tem pessoas que quem toma, toma qualquer um, realmente, mas só que faz a diferença você, principalmente quem vai vender, fazer um produto de boa qualidade com certeza o sabor é diferente, aqui eu vou colocar toda essa polpa, gente, é um cheiro maravilhoso, ela é uma fruta cheirosa, bem forte o cheiro, azedinha, é maravilhosa, agora eu vou colocar toda a cachaça, vou dar uma mexida aqui, aqui eu vou lacrar, e aqui meus amores, vocês vejam que já está soltando, olha a cor, todo o sabor, aqui eu vou aguardar de 10 a 12 dias, voltei, se passaram 12 dias, olha que coisa linda, agora eu vou fazer a coagem do nosso cajá, nosso licor de cajá, aqui eu tenho a panela, uma mineira, e meu paninho, e ele é só de licor, o cheiro está muito bom, fechar um pouco, aquele caiu lentamente, pronto, eu aguardei um pouco, fui passando a espátula, a espátula, assim, agora eu vou, ele passa bem lento, eu vou juntar as pontas aqui, torcer um pouco, é necessário a gente fazer esse processo aqui, apertar, porque passa muito lento, como o cajá é uma polpa grossa, pronto, acabei de apertar o restante da polpa, olha como que fica, fica só o bagaço mesmo, olha a lindeza disso, bem amarelinho, natural do cajá, um cheiro e sabor maravilhoso, agora eu vou colocar nesse mesmo pote aqui, que ficou em maceração, lavei, para não sair o álcool, que assim que eu colocar aqui, vou passar em duas peneiras, novamente, para não ficar nenhum resíduo, aí eu vou fazer a calda, pronto, bem coada, vou reservar agora e vou para a calda, para a calda do nosso licor, eu vou usar um quilo de açúcar e um litro de água, aqui eu vou misturar um pouco, desse ouvido, vou deixar aqui, meus amores, assim que ferver, eu vou deixar 10 minutos, de 10 a 12 minutinhos, como eu vou querer ela um pouco mais clara, vou deixar 10 minutos, aí ferveu, conta 10 minutos, depois desliga, prontinho, nossa calda ficou aqui no fogo por 10 minutos, acabei de desligar e vou aguardar, esfriar, voltei, nossa calda está prontinha, depois que ferveu, eu deixei esfriar e dei uma coada, é bom, para tirar algum resíduozinho, que às vezes vem o açúcar, está aqui linda e maravilhosa, vou colocar aqui no recipiente, e agora é só ir temperando, colocando a calda, mexendo e experimentando até chegar o doce desejado, Prontinho, o licor está no ponto, ficou no doce que eu gosto, eu usei quase a calda toda, olha o que ficou, depois eu deixo na descrição do vídeo tudo certinho, a quantidade de tudo que eu usei, nosso licor é bem amarelinho, que é cajá, só que é assim, quem quiser que ele fique mais amarelinho um pouquinho, por causa da calda ele muda, não fica tão amarelo, a gente coloca algumas gotinhas de anilina amarela, eu vou colocar, isso aqui é bem opcional, quem não quiser colocar, não coloca, quatro gotinhas, aí se precisar eu coloco mais, só para dar uma tonalidade bem bonita, Pronto, para mim está ótimo, coloquei seis gotinhas, Pronto, agora é só engarrafar, Sempre eu falo, os recipientes tem que estar bem limpinhos, esterilizados, secos, aqui esse aqui foi da bebida, Meus amores, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, me sigam nas redes sociais, tiktok, facebook e instagram, e deixe de onde vocês estão assistindo, para que eu possa mandar aquele super abraço, Agora põe no círculo de um funil, Vou colocar nos litros, e já eu volto com vocês, Meus amores, acabei de encher os litros, o rendimento foi de dois litros e meio, Essa garrafa aqui é de 750 ml, eu medi direitinho aqui no copo, Deu 500 ml, então dois litros e meio, rendimento muito bom, meus amores, Aqui ainda se a pessoa achar que está fraco, pode estar colocando um pouco mais de cachaça, Ele não ficou muito forte, e a calda pérola, depois de pronta, deu um litro e 400 ml, Eu usei, só sobrou esse aqui, 250 ml, E também é muito a gosto, tem pessoas que gostam mais doce, pode estar usando tudo, E acrescentando um pouco mais de cachaça, Finalizado o nosso licor de cajá, a validade é de dois anos, Fora da geladeira, meus amores, está lacradinho aqui, continua lá, que não perde de jeito nenhum, Abriu, colocou na geladeira aí, permaneço na geladeira, Minha sugestão de venda é de 35 a 40 reais, é um licor maravilhoso, O cajá não tem o ano todo, então vale muito a pena, Meu abraço especial de hoje vai para Fátima Santana e LN Passos, Meu, muito obrigada minhas queridas, por vocês terem deixado a sugestão no canal, Para que eu fizesse esse licor maravilhoso, estou muito feliz em atendê-las, Para as pessoas que vendem licor, vocês já podem estar fazendo todos esses tipos de licores, Tradicionais, porque não tem problema nenhum, quanto mais passa o tempo ele fica gostoso, Então vocês já podem estar fazendo para os festejos juninhos, Agora o cremoso é que não pode, vocês devem, sempre quando as pessoas encomendarem, aí tudo bem, Vamos experimentar essa delícia, O rendimento foi maravilhoso, 2 litros e meio, O cajá é uma fruta bem forte, ele está com sabor bem forte, Caso alguém queira colocar um pouco mais de álcool, fazer mais forte, pode, que não tenha problema nenhum, Meus amores, desde já, bebam com moderação, Hum, cheirinho maravilhoso, Delicioso meus amores, é uma preciosidade, o licor fica maravilhoso, sabor do cajá, muito presente, Ficou assim, sabe, um licor finíssimo, muito bom mesmo, saborosíssimo, Mais uma dica, Caso, com o tempo, ele junta um pezinho aqui, Logo assim, ele não junta não, Porque o cajá, ele tem uma foca assim, bem inconsistente, Aí geralmente junta um potinho, tipo uma borrazinha, Nem sempre, mas às vezes acontece, Se acontecer, não tem problema nenhum, balança um pouquinho, Não pense que o licor de vocês está perdido, não, Que não tem problema nenhum, Algumas frutas, às vezes acontece isso, Mesmo a gente fazendo aquela filtragem, Mais de uma, duas vezes, pode acontecer isso, Então é isso aí meus amores, Eu espero muito que vocês tenham gostado, Que faça essa delícia, Meu muito obrigada, E até o próximo vídeo!